Agora nós vamos falar de rodovias, as praças de pedágio no sul do estado ainda não entraram em funcionamento, mas a concessionária que administra o trecho já está realizando atendimento às ocorrências na BR-101. E olha, são mais de 100 atendimentos diários. A repórter Carol Carvalho acompanha essas informações, nos traz esses números, esses serviços. Por favor, Carol. Em dois meses de operação, uma CCR, empresa que agora tem a concessão e administra o trecho sul da BR-101, já fez mais de 8 mil atendimentos aos usuários. E não são atendimentos de ocorrência de acidente de trânsito, mas sim de algumas intercorrências que acontecem durante uma viagem. Para quem está em casa entender, durante esses dois meses foram mais de 2.100 casos de atendimento de socorro mecânico. Além disso, 1.431 situações de retirada de objetos na pista. Às vezes um pneu que estourou, algo que cai da carroceria de um caminhão, de um veículo de carga. Além disso, também teve ocorrência de pneu furado, quase 500 casos. Pane seca, pessoas que deixaram faltar combustível na rodovia, foram 219 casos. Também superaquecimento de motor, pane elétrica e eventos de descarga de bateria dos veículos. Tudo isso foi atendido pela CCR. Como que o serviço funciona? Quem está na rodovia e tem alguma necessidade de apoio, de auxílio, deve ligar no 0800. A central recebe todos esses chamados e encaminha a viatura que estiver mais próxima desse usuário. Além disso, tem um dos veículos da empresa que fica circulando todo o trecho sul da BR-101. E quando percebe alguém em apuros, fazendo uma troca de um pneu, precisando de algum auxílio, esse próprio veículo para e presta esse primeiro atendimento. Esse serviço dos usuários, do atendimento aos usuários, funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. E olha, uma informação importante também é que tudo isso é feito em quatro bases de atendimento ao usuário, duas bases operacionais e com 19 viaturas. Sobre o pagamento da tarifa da BR-101, do pedágio, todo mundo quer saber quando de fato começa. A previsão, a expectativa ainda é para o mês de abril. Mas tudo isso depende primeiro de uma autorização da ANTT, depois da publicação disso no Diário Oficial da União, e então, durante 10 dias, a empresa faz a chamada Operação Branca, que tem toda essa passagem ali nesses postos de pedágio, faz orientação do usuário, mas não cobra pela tarifa. Depois de tudo isso, de 10 dias sem cobrança, é que finalmente deve começar então a cobrança da tarifa, sendo R$ 2,10 para veículos simples. Mas isso tudo, como dissemos, depende da autorização. A expectativa ainda é para o mês de abril. Voltamos ao estúdio.